Está trazendo paz Para o meu coração Enchendo de brilho Este meu olhar Esta sintonia Entre nós dois Que só penso no agora Dane-se o depois A saudade é grande Mesmo perto de você Mudou os meus dias Minhas madrugadas Bateu uma paixão Desenfeiada Eu não consigo viver Sem você Rolou uma química Uma atração É mais forte que eu Não tem explicação Será que é amor? Eu acho que é amor É amor Oh meu Deus do céu Juro que é amor Arrepio na pele Fogo é calor Tomei um novo rumo E uma nova estrada É amor É a canção na voz De um cantador É o cheiro do mato Perfume da flor É moda de viola Em noite em luarada Mudou os meus dias Minhas madrugadas Bateu uma paixão Desenfeiada Eu não consigo viver Sem você Rolou uma química Uma atração É mais forte que eu Não tem explicação Será que é amor? Eu acho que é amor É amor Oh meu Deus do céu Juro que é amor Arrepio na pele Fogo é calor Tomei um novo rumo E uma nova estrada É amor É amor É a canção na voz De um cantador É o cheiro do mato Perfume da flor É moda de viola Em noite em luarada É amor Oh meu Deus do céu Juro que é amor Arrepio na pele Arrepio na pele Fogo é calor Tomei um novo rumo E uma nova estrada É amor É amor É a canção na voz De um cantador É o cheiro do mato Perfume da flor É moda de viola Em noite em luarada É moda de viola Em noite em luarada Amém